E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing aqui no canal, dessa vez trazendo a coleção Lealdade em Ravnica, tá? Que é a mais nova coleção de Magic the Gathering e eu vou trazer aqui mais um produto da linha de lançamento aí desta coleção, que é o deck Builders Toolkit, cara. Basicamente isso daqui é tipo para você montar o seu deck de iniciante. Aqui dentro vem absolutamente quase nada para você que gosta de jogar o extremo competitivo, para você que já tem deck formado aí de construído, né, do Standard, o Vulgo T2. Então, cara, isso daqui passa bem longe desse produto, você não precisa muito assim dele. Agora para você que está começando as suas coleções, para você que quer ter um pouco mais de sinergia no seu deck, abre um booster e tira uma carta, mas você acaba não tendo muita chance de troca e tudo mais, você precisa de um set completo dela. Que quando eu falo sete, até três, quatro cópias ali da carta, não, sete seriam literalmente quatro cópias da carta. Então esse produto, ele acaba te ajudando. Aqui dentro, você vai ter um booster da coleção mais nova e três boosters randômicos. Aqui dentro vem 100 lendes básicas, tá? Vem um guia do Deck Builders Toolkit, então para te ajudar, deixa eu dar um foco aqui que talvez melhore um pouco. Para você estar ali te ajudando um pouco mais sobre estratégias do que vem nessas cartas. Aqui vem uma caixinha, né, temática aqui da coleção para você guardar. E aqui dentro vem 125 cartas de sets recentes, tá? Cartas comuns e incomum. Vamos abrir esse produto aqui para tirar logo a sua dúvida se esse produto, ele é necessário para você ou não. Se você está gostando da linha de vídeos aqui de Magic the Gathering, se você gosta de Magic the Gathering, se você já é inscrito recorrente do canal e sempre quis ver mais Magic the Gathering por aqui, tipo, dê um apoio aí, dê o seu like e tudo mais. E não esquece de comentar alguma coisa, qualquer feedback é extremamente positivo, tá? E para você que é novato, seja muito bem-vindo. E para você ter sempre, tá, reviews aqui, se você gostar desse formato de unboxing, se você acha que você vê o produto e acaba entendendo o que ele realmente é, pode se inscrever no canal, aqui vai ter sempre esses unboxings e vídeos esporádicos aí de Magic Arena que eu estou fazendo aí sempre, tá? Jogo todo dia praticamente, a gente está tentando cada vez mais aí, é... empolgar com o jogo, tipo assim, sabe? Aprender e voar a infinito e além. Esse é o nosso objetivo final. Aqui o ponto negativo desse livrinho é que ele vem em inglês, né? Então se você não tiver uma noção muito boa de inglês, você pode se perder aqui um pouco, vai gastar um certo tempo traduzindo. Aqui ele está dando uma explicação básica de cada cor, né? Qual que é a função de cada cor, o que elas normalmente pretendem fazer e tudo mais. Está explicando aqui sobre montar uma estratégia sobre sinergia, dando exemplo de cartas que combam uma com a outra. E aqui explicando sobre a curva de mana. E aqui explicando como deixar o seu deck ali um pouco mais refinado. E aqui um guia rápido de referência e como expandir a sua coleção comprando mais boosters de lealdade em Ravnica, tá? Ravnica Legends. Vamos lá. Temos aqui a nossa caixinha, ela vem de papelão. Ela não é tão legal quanto a caixa do bundle, tá? A caixa do bundle também vai ter um box aqui no canal. Mas ela é uma caixa sem plore aqui pra você fazer a sua coleção, sem dúvida alguma. Aqui dentro eu tenho um pacote, no qual aqui tem cartas em comum, chutaria, não sei. Aqui eu tenho outro pacote, no qual aqui tem até uma carta rara aqui, esse dragão. Esse dragão, se não me engano, ele vem naquele deck que você pode pegar meio que, sei lá, gratuitamente na loja, assim, se você estiver aprendendo a jogar. Aquele deck que você ganha normalmente nos Open House. E aqui veio quatro boosters diferentes, um de Dominária, um do M19, um de Guilda de Ravnica e um de Ravnica. Literalmente as três últimas coleções e a coleção atual, tá? É literalmente nessa ordem aqui de trás pra frente. A Dominária é a última coleção lançada dessas quatro. Então nós vamos deixar o unboxing desses boosters pro final. Esta parte do produto, pelo que eu entendi, ela até pode variar, tá? Me corrijam aí se você tiver uma informação um pouco melhor que a minha. Esta parte do produto, ela pode até variar, mas normalmente ela tem um caminho, sabe? Não muda muito do que vem por aqui. Então eu tenho um pacote que tem uma carta comum na frente, um pacote com cartas incomuns, eu tenho um pacote que tem uma carta rara na frente e um pacote com carta incomuns. Tenho quatro pacotes aqui, literalmente. Eu vou começar abrindo esse primeiro aqui, que era o primeiro que tinha na caixa, e você vai entender mais ou menos o quão é interessante aqui, porque não vem uma cópia da carta, vem várias. E isso assim, se eu conseguir abrir esse pacotinho, que eu tava apanhando aqui um pouco pra ele, e gente, meu Deus, não sei se tá quente aí na sua cidade, cara. Aqui está terrível, tá difícil gravar até unboxing, que é um negócio tão gostoso de fazer, viu? Temos aqui essas cartas em inglês, tá? Então, temos aqui algumas cartas em comum, tá vindo uma cópia só de cada, mas são várias, várias, várias. Aqui já começaram cartas comum, então não faz tanto sentido, e aqui mudou a coleção, né? Vocês estão vendo que aqui é tudo da nova, aqui já é da antiga, da antiga. Então eles vêm, tipo, várias cartas aí do formato. Aqui tá vindo um de cada, os portões. Então aqui varia bastante. E aqui nós temos só lentes básicas até o fim. Parece que sim, mas não. Olha só aqui o Monohead brilhando, hein? Olha aí, Skewer the Critics. Bom demais essa carta, cara. Alfinetada nos críticos. Olha só aqui, começou, hein? As três cópias. Eu não sei se... Talvez você não conheça as cartas, né? Seria melhor eu estar mostrando o efeito delas. E aqui nós temos várias montanhas e pântanos. Mas é isso. Aqui o nosso primeiro bloco, vem várias cartas dentro do formato atual. Pra você, tipo, dar uma embalada aí na sua estratégia, juntar um pouco mais. Mas a questão é, o preço dessas cartas aqui, comparado com os quatro boosters que vêm, com o produto desse... Com o preço dele selado. Lembrando que você vai pegar ele lacrado, várias lentes básicas. É interessante. Pra você que tem poucas cartas ainda, você vai estar somando muito aí na sua coleção. Olha só, cartinhas raras. Guardião Serra. Olha só, vem uma rara de cada... De cada tipo. Aqui a gente tem várias ilhas. Será que vai ter só ilha? Não, aqui a gente tem os portões das guildas. Portões de guildas. Planícies. Beleza, voltamos aqui as cartas. Olha se o rapazinho do Orzhov. Olha só, várias copinhas de carta. Tudo mais. Isso aqui joga bem, né, cara? Essa carta aqui, bem interessante. Os controles aí, o pessoal aí das compras, tem muito, muito. Se você joga Magic Arena diariamente, você sabe que... Aqui você deve estar olhando a arte dessas cartas e vendo que tem várias coisas familiares, né? Então, tipo, é voltado pra um público casual, mas tem aquela base comum e incomum de muitos decks competitivos. E ainda vai ter aquela emoção, né, final da loteria, cara. A emoção final da loteria, eu acho que é impagável. Abre quatro boosters ali, seja o que Deus quiser. Temos aqui o True Fire. Ok. Uma sequência boa de cartas em comum. E olha só o Crackling Drake. Essa carta é foda. Olha aí o Zuta Goblin, também interessante. No deck do Planeswalker, ele acabou vindo três cópias dele. Se você compra um desse aqui, o seu vem também, acaba que você já tem o set dele fechado. E tirar esse embuster, cara, por mais que seja incomum, não é tão fácil assim, não é tão rápido. Olha aí, Lava Koi, carta extremamente competitiva no momento, Electrostatic Field, outra carta também muito importante pro Monohead. Esse Goblinzinho também tem sido bem interessante. Temos aqui portõezinhos de Guilda, algumas planícies, mais planícies, né, que a gente já tinha passado por planícies. voltamos em planícies. Agora nós temos aqui espírito, tudo mais. As cartinhas brancas, take heart. Algumas florestas. E agora vamos para o nosso último pacote, que ainda não acabou, meu amigo. É carta pra caramba. É muita land, é muita carta por preço desse produto. Se você quer esse produto e qualquer produto da coleção nova, você pode entrar no site da Playground, tá? Aqui no link da descrição você vai poder entrar e conhecer o site lá da Playground caso você ainda não conheça. Ao fechar a sua compra, se você digitar o cupom do canal Tio Sam, você ganha 5% de desconto. Pode ser nas cartas avulsas, nos seus produtos selados aqui de Magic the Gathering, não importa, tá? E a Playground envia pra todo o Brasil aí com segurança total, viu? Nosso parceiro aí, extremamente confiável. Qualquer problema também pode estar sempre entrando em contato com a gente, a gente sempre resolve quando acontece qualquer coisinha, mas é extremamente raro, viu? Já adianto. O pessoal do Playground é muito, muito competente. Temos aqui Izette, vamos lá. Esse aqui eu não tinha visto ainda, hein, cara, esse amuleto. Bom, está aí mais portões, portões. Lendes, 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 lendes. Aqui vem vários portões pra você que tá jogando com o seu deck aí bicolor, né? Fazendo um splash pra algum lado. É interessante isso daí. Vou juntar aqui já os bolos, porque é mais ou menos tudo que vem, né? Meio que interessante. E agora vamos pra parte que vai mudar do meu produto aí pro seu, né? Fora um detalhinho ou outro. Vamos abrir esses boosters na ordem? Que eles saíram? Vamos começar então com o Dominária. Quero saber só se o foco tá legal aí. Acho que tá legal. Vamos começar com o Dominária. Vamos ver se a gente abre umas coisas top aqui, hein? Dominária. Faz um tempo aí que eu não abro Dominária, cara. Eu não lembro muito da ordem das cartas em si. Da arte em si. Olha só. Wizard's Retort. Sage. Opa, já veio a minha rara? Só com duas incomuns? Então, a última aqui é foil quando é assim. Banalist Marshall. Danita. É isso. Bom, parece que aqui vem numa ordemzinha um pouco diferente. Essa menina aqui, ela é interessante, viu? Vejo ela muito, muito, muito ali sempre anunciando, né? A próxima coleção ali anunciando o Core 17. Pronto, o Core 17 já na mão. Aqui a gente já vai abrindo as propagandas e as coleções já estão todas lançadas. Por causa desse certo atraso aí que a gente pega. Olha aí o Tigrinho, o Goblin Stigator. Joguei muito com essa carta, mas hoje em dia o meu Monohedge no Magic Arena deu uma melhorada. Eu não tô precisando usar ele mais. A Janice Welcome. Esta carta, ela é um pouco inimiga do Monohedge. Eu não gosto tanto dela. Temos aqui o Recollect, um Switcherule e, como rara, um Frame Omnipotence. Bom, não sei. Tem o Nicobolas aqui dando uns Hadouken muito louco, mas eu acho que tem cara ali, muitas caras. Guilds of Ravnica. Próxima coleção aí, divulgando. Sabe o que a gente vai abrir agora? Guilds of Ravnica. Seguindo aí, as tokens estão vindo todas de propaganda da próxima coleção e a gente já tá com elas engatilhada. Olha aí, esse rapaz é interessante. Goblin. Temos aqui o Swarm Guild Mage, o Hellkit, o Hellwelp, Jimmer, Spy Bug, e, como raro, a gente tem o Omnispel Adept. Não sei o que é. Exelp Guildgate e um Bird. Pra você que joga Magic the Gathering físico e se você for de Goiânia ou região, eu tava falando que aqui tava quente, né, cara? A Paladins Games Store é onde normalmente a gente joga, cara. É meio que a casa do Magic aqui em Goiânia, tá? Lá tem todos os eventos oficiais, WPN, eventos pra aprender a jogar, tem as liguinhas, torneio de Modern quarta e sábado e torneios no Standard na sexta pra jogar ali o FNM, pra ganhar as promos e tudo mais. Então, é na Paladins Games Store eu vou colocar o telefone da Paladins, se você é daqui de Goiás, Goiânia, região, pra você ligar na loja, se informar, pegar o endereço certinho e participar lá com a gente, porque é sempre algo muito legal, viu? Então, não fique jogando sozinho, vai lá jogar com a gente também, não fica só em casa no Magic Arena, né, velho? Vamos que vamos. Temos aqui um gatinho. Opa, acabei passando rápido aqui. Clear the staging. Trilled Mystic. Temos um Flames of Razeboar e uma Sphinx of Foresight. Ok, essa Sphinx aí pra mim era uma coisa que não era tão interessante, mas ela é bem carinha, né, cara? E joga bem, sim. Isso aqui tá com um certo potencial, né? Ninguém ainda fez jogar, mas pode ser que joga. E eu tirei um Bedével, cara. É uma das cartas mais carinhas da coleção e eu tirei isso fora. Isso aqui deve ser caro, porque, velho, destrói um artefato, criatura ou Planeswalker por 3 de mana. Isso aqui é muito roubado. E eu ainda tirei isso daqui Foil. Caramba! Isso aqui, eu tenho quase certeza que praticamente deve estar pagando o preço desse Deck Builder Stoolkit inteiro. Então, é muita carta extra que você ganha. Você vai ganhar muita coisa pra você poder jogar com seus amigos, o pau-deck de seus amigos, entendeu? Ainda abre esses boosters. É algo surreal, sabe? Muito, muito, muito foda. E temos aqui o Espirituzinho aqui pra finalizar. Tive um problema aí com o Webcam, não sei o que aconteceu, mas já tava praticamente finalizando aqui o Deck Builder Stoolkit. Olha só, hein? Esse booster aqui foi meio imoral, né, cara? Esse booster aqui foi foda, no mesmo booster. Bom, tudo isso que eu abri no Deck Builder Stoolkit, cara, é muita, muita coisa. Vou mostrar aqui pra vocês o bolo de carta, velho. Só pra você ver no final. Aqui, ó, tudo que vem na caixinha, tá? É esse bolão e aqui foi o que eu tirei nos boosters. Fala se não é louco. É muita cartinha pra você. Eu acho que é um produto que meio que vale a pena, sabe? Se você é do competitivo, sem chance alguma. Você não vai ter utilidade nenhuma nisso. Vai ser como se fosse um book de booster box pra você. Mas pra você que tá começando, ter acesso a estanto de carta, poder de leitura, poder criar novas estratégias do seu Deck, essa brincadeira do Magic, ela é muito interessante, entendeu? Pra você que tá desenvolvendo em novas estratégias, pra... Vai aprender, você vai aprender extremamente de uma forma automática e vai começar a se interessar cada vez mais. Então, se você acha que você é o público-alvo desse produto, se você tirou as dúvidas do que é esse produto em si com esse vídeo, eu fico muito feliz com isso, tá? Se você puder deixar o seu like e se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado. Pra produtos selados de Magic the Gathering, o site da Playground tá aqui na descrição e use o cupom de desconto TILSAM, você ganha 5% de desconto por lá em qualquer compra no seu produto, beleza? Gente, tudo de bom pra vocês, aquele abraço, brofish dos brothers, pra encerrar. Tamo junto, valeu demais, hein? E até o próximo vídeo. Wow!